Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Nossa vida pode ser boa, nossa vida deve ser boa, e nossa vida será boa se nós trabalharmos para que ela seja boa. Acho que para que eu seja feliz, eu não consigo ser feliz sozinho. Eu tenho um grupo muito grande de pessoas que estão mais perto de mim, algumas até dependem de mim. E a minha obrigação, minha responsabilidade é torná-las felizes. Mas a felicidade não está no que eu faça, mas no que elas constroem. A felicidade nossa não é dada por outras pessoas, mas construída por nós mesmos. E em construindo a nossa felicidade, nós vamos colaborar para a felicidade de outras pessoas. Essa é a grande missão que temos. Nós somos, se formos bons, outras pessoas também o serão. Se formos mal, o nosso exemplo vai levar outras pessoas também a serem más. E isso é uma coisa que está na nossa responsabilidade. É algo que nós vamos responder pelas nossas atitudes. Isso é muito importante que cada um tenha consciência disso. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista com Maurício Brandão.